Ora, boas pessoal, hoje deixo-vos aqui um vídeo em que eu fiz uma camstriker. Esta camstriker é um pouco especial por um motivo. Eu estrapei o meu quinto ou sexto jogo que fazia na X-Box. Não tinha classe, não tinha... tinha pouca coisa para escolher para fazer as classes. Poucos preços, poucos preços. Então, decidiu fazer uma camstriker com o clima e... que nem que fosse ficar toda acampada o que foi complicado. Os perks que usei foi o Fast Hands, o Stalker, o Dead Silence, o Skarvenger e Arline. E como o Killstreak não tinha grande coisa, pois como especialista, decidiu usar só unicamente a Setcon e ver o que é que acontecia, se realmente conseguiria fazer uma cam com tão pouca coisa à escolha. A arma que usa é a Remington, é uma das minhas armas preferidas na Playstation. Aqui na X-Box jogo pouco com ela, jogo mais com a Nova, que saiu no parque de mapas. E como vocês vão ver no vídeo, eu tive basicamente sempre nesta casa, o jogo todo. O jogo sempre sempre mais ou menos controlado. Tivemos sempre a ganhar, a equipa que estava do outro lado não era grão de coisa, diga-se também isso. E realmente, aquilo é por conseguir a câmera, deixo-vos aqui o vídeo, para vocês verem como ocorreu. Neste vídeo gostaria de falar, vou aproveitar para deixar aqui uma mensagem a um jogador da Pestaixa. Com licença, esse jogador sabe que eu estou a falar para ele, que eu não quero estar aqui a falar, não preciso estar aqui a falar mal de ninguém. É o seguinte, quando me foi depois de falarem contigo para te juntares a nós, a minha primeira opinião foi não. A resposta foi clara, não. Depois de ter conversado com uma pessoa que te disse para te juntares a gente, eu acabei por achar que seria uma boa ideia a gente se juntar. É assim, eu saí do clara que tu acabaste de sair, não sabes os motivos, não sei se sabes os verdadeiros motivos, mas também que não te interessa. Aquilo que eu te digo é o seguinte, o que se passou entre nós não foi assim tão grave, foram palavras e palavras que me levam. Se achas que consegues meter o orgulho de lado, como eu meto o meu, a gente pode construir algo de novo. Em que serás tu e eu, as caras desse projeto. Um projeto em que tu irás estar a trabalhar para ti, não para mim nem para ninguém, irás trabalhar para ti. Irás trabalhar na tua imagem e ajudar o clara e a ti também a chegar aos seus objetivos. Mas sempre o jogador irá salvaguardar os seus interesses e a sua imagem e aquilo que quer transmitir, desde que estejam em compatibilidade com o clara e com a equipa. Quanto, se no caso de tu pensares e decidires de juntar a gente, uma coisa que eu te digo é o seguinte, quanto a Youtube que tens o teu canal, eu tenho o meu, tratas do teu, eu trato do meu, não há misturas. A única coisa que seria, é jogarmos em conjunto e eu só te deixo isto. Imagina, vocês três com nós quatro. Vocês três com o Pato, o Mega, o Striker e eu. Pensa e diz-me se não achas que teríamos aqui uma equipa muito, que ia dar muito que falar. Pensa nisso, mete o teu orgulho de lado, se não queres vir falar comigo diretamente, manda alguém da tua confiança, vir falar comigo. E a gente, eu digo-te qual é a minha ideia e pensa nisso e depois diz-me alguma coisa e ficamos por aqui. Quanto ao vídeo, pessoal, aqui está a CamStriker que me viram. Espero que tenham gostado, digo-vos que foi um bocado, foi um pouco, como é que ia dizer, não foi assim tão fácil quanto isso fazer a CamStriker na limitação dos porcos. Mas é um bom desafio para vocês no multiplayer. Quanto ao resto, gostaria de vos agradecer pelo apoio ao canal e gostaria de vos pedir que continuassem a divulgar o canal. E se gostarem deixem no vosso like, subscrevam e compartilhem com os vossos amigos. Obrigado e até à próxima.